O caminho está aberto A janela está aberta Essa dramaturgia do espaço tem influenciado muitas 3Ls Tem sido um a cada espaço CCBB Uma asepsia No sentido de que é um espetáculo com poltrona azul Um palco mais alto, um público diferenciado Que é um público que eles têm Lotou todas as sessões, lotou com um mês de antecedência inclusive Nós tivemos as sessões esta aos sábados da tarde Para algumas pessoas conseguirem assistir Vans das senhorinhas aos domingos Estados de choque Porque começava um espetáculo Que falava que o espetáculo vai fazer daqui Grotesco desse jeito Uma aberração Estão acostumados com os espetáculos um pouco mais suaves Um pouco mais cabeção Então um pouco de estado de choque Porque é séptico É um teatro gostoso Que nos recebeu muito bem Aliás que nos apoiou no primeiro momento Foi o único que até agora Botou no primeiro momento o dinheiro Aí tal Escandalizou Escandalizou Mas foi ok para o CCBB Foi ok para nós Para eles Para eles Foi um passo além das pernas Apostou no espetáculo mais radical Mas a gente percebia O público não podia ligar celular E não podia subir no palco depois Ok, terminava o espetáculo Era quase como uma terceira Tinha a quarta parede Eu abri e fazia brigar Até logo Aí depois de lá vai para o Poeira No Poeira já podia A Maria já queria essa coisa Vem para o palco E perto do cemitério Um lugar que era meio caótico Não tinha lugar para estacionar Um galo de 45 graus no rio Um sofrimento ali 45 graus Então já começou uma pegada diferente E o público Muita classe artística ainda Classe artística ainda A gente não conseguia Além do pessoal vir No meio da gente A gente não conseguia terminar o espetáculo Porque os atores Queriam ficar no palco Ficaram maravilhados Com essa cenografia E ficava muita gente ali Era uma hora de espetáculo Mas uma hora depois Ficou em contato com artistas Esses artistas de lá Nem tinha muito público em si Verão Só que muito na praia Mas os artistas queriam Ficar perto de nós lá Aí vem A gente é acolhido pelo Fulias Que o Fulias também Aí acolhe a gente Lá pode tudo Lá pode fotografar Pode beijar Mas aí o público de São Paulo Também compareceu Que não era o público do CCBB Aí vem os estudantes com tudo O pessoal dos bairros Santa Cecília Que frequenta mesmo Que tem preço promocional O Fulias lá Parece que paga mesmo Paga 10 reais Aí apareceu o pessoal Do Gienópolis Tanto o Gienópolis Como o top de linha Que uma moça tinha briga na porta Para comprar ingresso Toca de papel Ali o Fulias é uma maravilha Porque aí tinha briga na porta Muita gente de lá de fora Ficando de fora Brigando por um ingresso Lotado, lotado, lotado Todos os dias Agora chega aqui no Centro Cultural Vai para o Porão No Mix Brasil De repente um dia Foi um dia incrível Não parava de chegar a cadeirante E entrava lá Dois Três Quatro Cinco Seis Sete cadeirantes E eu falei Nossa, nunca tinha gente Desfrando cadeirante Olha que público especial De repente teve o público especial Do Mix Maravilha Que incorporou esse lado Esse lado do Porão Foi uma estética ímpar E a gente via que nem sombras É o rato que boa Tinha um contraluz ali na gente Vinha as três Como se fosse um fundo Um viaduto Não, trouxe um épico Trouxe E aí tinha eco Tem um pouquinho de eco O Porão Pau, pau, pau Gag Tinha um eco E a gente foi impressionada A filha dela Que já tinha visto no poeira Já tinha visto e tal Falou assim, mas aqui está fantástico Está pensando em um castelo Mal assombrado Pai que maravilha Agora vai para o Jardel Chega no Jardel Jardel é teatro de 300 A gente nunca fez para 300 lugares Nem em Brasília Ah, Brasília é teatro de 300 Ah, é Brasília é Não, mas Brasília eu gostei também Vocês não gostaram Mas a gente tinha que conquistar um público Ai, mas em Brasília Eles vão no teatro socialmente Então eles ficam chocados Em Brasília Foi o único lugar que tinha gente que levantava Ela falava assim Isto é um absurdo Vamos embora Levantava uma fila inteira De família assim Levantava Não era todo dia Mas aconteceu Nunca tinha passado por isso ainda A gente falava Isso é um absurdo Vamos Aí as pessoas estavam vendo Gente que nem queria ir Mas ele levantava A mãe, o pai, a avó, o tio E tudo E levantava e iam embora Porque eles eram Acho que era uma questão mais social Ir ao teatro Não sei Não sei Não sei E Brasília É um evento Chega lá, leva na cara Isso é um evento Tradição, família e propriedade Aí chega agora o centro cultural Por exemplo Você vê um invólucro estético Onde, por exemplo Você tem um estudo da Carol Petier Com a Simone Mina Que é de remeter ao que foi um castelo De um homem traficante Que comprou muitos tapetes persas Que agora tem um caro com eles E de dentro desses objetos Essas paredes de tapetes São tirados todos os objetos De desejo dessas mulheres Colares de pérolas Perucas Coisa que ali no porão já não tinha Era tirada dentro de um armarinho Quer dizer Pô, quer dizer Eu se fosse O público Eu ia assistir em todos os lugares A peça Para ver o que era porão Mas eu ganhei essa apaixonada Não vale A gente apaixonada é outra coisa Meu Deus Que eu me escuto Lustig Trapaceira Por que é que você me alugou? Esta noite os tempos estão meus